O Presidente da República, João Lourenço, endereçou esta quarta-feira uma mensagem por ocasião do Dia da Paz e Reconciliação em África, 31 de janeiro, que hoje se assinala, na qual realça a importância que deve passar a assumir para todos os africanos, principalmente para os jovens as iniciativas que levam à construção de uma cultura de paz. Irmãs e irmãos africanos, nosso continente comemora hoje, 31 de janeiro de 2024, pela segunda vez, o Dia da Paz e Reconciliação em África. Trata-se de uma data de grande relevância que nos impela a fazer uma reflexão sobre o percurso feito até aqui e sobre o caminho que resta percorrer, na busca da realização dos grandes objetivos da paz, da estabilidade e da reconciliação no continente africano. Em maio de 2022, em Malabo, fui designado pela União Africana campeão para a paz e reconciliação em África, tendo, a partir dessa data, passado a me indicar com maior empenho na resolução do conflito que se desenrola no leste da RDC, bem como contribuir na normalização das relações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. No exercício destas responsabilidades que me foram conferidas, tenho-me empenhado na busca de soluções pacíficas para os diferentes conflitos que perduram em várias regiões do continente, encorajando permanentemente o diálogo e promovendo a consulta política como via para o reforço da confiança e para a construção de entendimentos entre as partes desavindas. Realço nesta data a grande importância que deve passar a assumir para todos os africanos e, principalmente para os jovens, as iniciativas que levem à construção de uma cultura de paz e se inclinem para a diplomacia preventiva como vetores insubstituíveis de prevenção de conflitos no nosso continente. É dentro deste espírito que a República de Angola procura dar a sua melhor contribuição para a construção de uma cultura de paz, albergando a cada dois anos o Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz e Não-Violência, Bienal de Luanda, no âmbito de uma parceria estabelecida entre o Governo Angolano, a União Africana e a Unesco. Em finais do ano transato, realizou-se em Luanda a terceira edição deste Fórum, em que participaram chefes de Estado e de Governo, entidades políticas de diferentes níveis e personalidades de distintos ramos da vida social, política e cultural dos nossos países, para em conjunto abordarmos as questões relativas à promoção de uma cultura de paz e não violência em África. Não temos outras opções que não sejam a da edificação da paz, da segurança e da estabilidade, para cuidarmos da ingente tarefa que consiste na criação de condições humanas e materiais, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a melhoria das condições de vida das nossas populações. Irmãs e irmãos africanos, é com profunda preocupação que constatamos existir um número crescente de focos de tensão e conflitos intensos no nosso continente, como a guerra no Sudão e os golpes de Estado na África Ocidental e Central, os quais têm dilacerado vidas humanas e provocado a destruição da estrutura social e material das sociedades e das famílias, onde ocorrem essas disputas e criado instabilidade nos países limítrofes e no continente em geral. Os governos, partidos políticos, organizações da sociedade civil e os cidadãos africanos no geral, somos todos chamados a contribuir para a harmonia, compreensão e sã convivência entre os povos e nações, tendo como meta a construção de uma África unida, em paz e dedicada ao progresso e ao desenvolvimento. Enquanto campeão da União Africana para a Paz e Reconciliação Nacional, trabalharei sempre na busca de soluções que levem à conquista e preservação da paz, da reconciliação nacional, da democracia e do respeito dos direitos humanos no nosso continente. Permitam-me expressar a todas as irmãs e irmãos africanos a minha confiança num futuro promissor de pleno resgate da dignidade dos povos de África, de prosperidade e de progresso. Desejo a todos um feliz dia da paz e de reconciliação em África. Viva a África!